Faz o coração Com veículos Faz o coração Assim sou Antônio de Pádua com o sócio Canopus Que porra de coração, eu quero é seu vovô É de quatro, 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 é de quatro Caralho Chilo Gringo, Alomarchi, Ronaldo, Calrida, Lanternage Que porra de coração, eu quero é seu vovô É de quatro, é de quatro Vai, Ingrid, quebra aí, vai, 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 vai É de quatro pra mim, é de quatro, é de quatro Surra Faz o coração Faz o coração Faz o coração Faz o coração Roletim, poxa, do seu Marconi, botecar HC, biminho, desamocássio Que porra de coração N4, 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 N4 Swing Que porra de coração, eu quero é seu vovô Chegou o Super Saiyajin Vai, Ingrid, que porra de coração, eu quero é seu vovô Vai sentar no grau, vai sentar no grau, vai sentar, vai sentar Agora desce, agora desce, agora desce Eu disse vai sentar no grau Vai, 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 vai Simão Baratão, céu e atacador das peças Cais do Parnaíba, o ponte dos faredões Novia Baritão, camaleão, alô, Kelson Anderson do Cartório André do Império Multimarcas Baritão, joga, que vem João Viana, Ana Cout Vem com a garguesia Eu disse vai Vai descer no grau, vai descer no grau Agora desce Eu disse vai Tome Vai descer no grau, vai descer no grau Vai descer no grau Reserva Cane a história, céu e acessou Antônio de casa com o sócio Canopus E aí gostosa Essa é da invasão, uma nova coreografia Maritão No comando, a camina das novinhas Bate o pezinho, tremendo a budia Dois, pesaria Vai descer no grau, tremendo a budia Vai descer no grau, tremendo a budia Vai descer no grau, tremendo a budia Vai no treme, vai, 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 sim Treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme Chilo Driba, Lombardi O final do carro, o rei da loternaje Vai no treme, vai, 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 vai Treme, treme Boletim, box, o de seu Maracone Botecal HC Vividas, o Cássio Vambora Já fui Eu já fui